Salve, salve meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Goiás Tech, eu sou o professor Carlos César Iga E a partir de agora nós vamos começar a aula de história E aí, começamos a aula de um jeito diferente Vocês viram o professor dançando, aquele remolejo que deixa Carlinhos Jesus no chão Carlinhos Jesus fala assim, meu Deus, vou aposentar porque o professor Carlos, meu xará Vai ocupar meu espaço de dança, quem vê até pensa Vocês estão beleza pura? Vocês estão bons meus queridos alunos da segunda série Ensino Médio? Tudo beleza? Como é que passaram da última aula para hoje? Todo mundo feliz, supimpa de bom? Sim? Que bom que vocês estão aí meus queridos alunos Muito obrigado por vocês estarem conosco no Goiás Tech Para mais uma aula de história Que possamos compreender essa história maravilhosa Nós estamos estudando a história do Brasil O período republicano Então, chega mais aí, vamos juntos estudar história E meus queridos professores mediadores, como é que vocês estão? Tudo beleza? Passaram bem também da última aula para hoje? Que bom, que bom, que bom Muito obrigado também pela parceria de vocês Muito obrigado por vocês estarem conosco Aqui no Goiás Tech Toda aula eu falo, essa aula aqui é nossa A gente que constrói A gente que, um ajudando o outro Nós vamos levando a melhor aula para os nossos alunos Que eles merecem, não merece? Merece demais da conta Carambola! Aliás, eu tenho certeza que Vários professores mediadores Devem conhecer o cara que canta essa música Não conhece? Eu acho que os alunos não Não quer dizer que eu seja velho, viu? Tá? Não quer dizer que eu sou novo Mas, eu tenho certeza Muitos professores mediadores ali Que nem eu, né? Ali com 15 anos, né? Estão ligando Muitos professores mediadores devem se lembrar Na quem canta essa música É ele, o cara Um dos fundadores do Axé no Brasil Um dos fundadores ao lado do Luiz Caldas Estou falando do Cid Guerreiro Vocês lembram do Cid Guerreiro? Ele vivia aí no show da Xuxa Não é à toa que ele compôs o maior sucesso da Xuxa O Hilary Lariê Então, nós abrimos a aula aqui com o Cid Guerreiro Gente, é ou não é um trem bacana demais da conta O Goiás Tech? A gente chega, começa a aula com o Cid Guerreiro Fala de História Encerra com os Beatles É assim Carambola, é maravilhoso Tá certo? Então, meus queridos alunos Meus queridos professores mediadores da segunda série do Ensino Médio Recebam meu abraço Meu abraço caloroso E vamos começar a nossa aula de história Bora, vem comigo Vem comigo, comigo agora Você aí que está me vendo agora, agora, agora Gente, na aula de hoje Nós vamos dar continuidade ao conteúdo Nós estávamos falando na aula passada Ai, professor, eu nem lembro o que eu jantei ontem Você está me falando de aula passada Calma, calma que eu lembro pra vocês Nós estamos falando sobre o Brasil República Nós estamos vendo os primeiros momentos da República no Brasil Vamos recordar que o Brasil foi o último país das Américas a se tornar uma República Enquanto as antigas colônias espanholas O próprio Estados Unidos, que era colônia inglesa Se transformaram em repúblicas após a independência O Brasil, diferentão que é Por isso que é um país único Foi seguir o caminho da monarquia Da monarquia constitucional Só em 1889, no dia 15 de novembro de 1889 É que o Brasil se transformou numa república E é interessante, pessoal Quero até agradecer os nossos alunos Professores mediadores Que fizeram o júri simulado Discutindo se foi ou não foi um golpe militar Se foi ou não foi a saída de Dom Pedro II Inclusive a proposta era justamente essa Era debater, cada um defender o seu posicionamento E reconhecer que um fato histórico Ele pode ser estudado, analisado de várias formas Sobre vários olhares E que existem argumentos que embasam esses olhares Basta você escolher aquele que você concorda Aquele que você acha que seja cabível Dentro da sua visão de mundo Porque isso que é bacana na história Quando você reconhece que, por exemplo A proclamação da república Ela pode ser vista de várias formas Uma forma mais crítica Outra forma mais conformidade Outra forma mais, digamos assim Entre aspas, oficial Concordando com tudo que aconteceu Então, aqui a gente busca Mostrar para vocês essas visões Sobre a história, beleza? E na aula de hoje Nós vamos falar sobre a política E a economia na república Aí você fala assim Ah, professor, política Ah, professor, economia Calma Calma que vai ser bom Calma que vai ser bom Então, gente Quando nós falamos de primeiros anos da república De primeiros momentos republicanos Nós estamos falando de 1889 até 1930 Que a república, quando a gente estuda Às vezes ela parece até uma pizza De tão fatiada que é Era Vargas, república democrática Ditadura, redemocratização São vários termos que nós usamos na história Para dividi-la Para melhor compreender os seus vários momentos Então, dentro desse período Que nós estamos estudando Do Brasil república Os primeiros anos Nós chamamos de república velha Como assim, professor, república velha? Ó, esse termo república velha É o termo que é comumente estudado na historiografia Para registrar esse período Anterior à revolução de 30 Como teve uma revolução em 1930 Inclusive esse tema nós vamos estudar Daqui a algumas aulas Quando tem revolução tem o que? Mudança, vida nova Às vezes você acorda assim Tão disposto e fala Caramba, esse sono foi revolucionário Dormi Toda preguiça, todo desano foi embora Acordei assim, zero bala Acordei novo Caramba, tudo para agora vai ser de melhor Teve uma ruptura O eu velho foi embora O Carlos velho foi embora Ficou o Carlos novo Então a revolução tem muito disso De ruptura Por exemplo, na revolução francesa O período anterior da revolução francesa A gente chama de antigo regime Então tudo que é antes de uma revolução Costuma se chamar de velho, antigo Esse velho aqui não quer dizer pejorativo não É apenas uma forma de denominar esse período Tá certo? Tem gente também que fala Primeira República Já uma forma influenciada pela França Eles sempre falam Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta República Tem várias formas de você reconhecer essas fases da nossa República Não quer dizer que foi tudo repartido não Não quer dizer que o cara que morava no Brasil em 1910 Ele falava assim, nossa eu estou na República Velha Não, é porque na história a gente faz essas divisões Para facilitar o estudo Imagina aquele tantão de tempo assim Você estudar tudo assim de uma vez Às vezes fica difícil a compreensão Então quando a gente faz de uma forma mais assim Por séries, por fases A gente vai acompanhando cada momento Beleza? Professor, me diga aí o que é República Velha Estou interessado, então vem cá comigo Vem cá para o slide, olha só República Velha, vocês estão vendo aí na tela Olha só, eu vou até pegar aqui o canetão Para vocês verem, vou até mudar aqui a cor Aê, ó Então a República Velha, que vai de 1930 Opa, desculpa, errei Não, professor, você falou 1889 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Vou aqui me corrigir Isso De 1800 e... Aliás, né Que é 1800... Vamos por 1889 Até 1930 Beleza? Nesse período, meus queridos Nós temos Nessa República Velha Que é o período marcado Né, das primeiras décadas Né, das primeiras décadas Né, da República Inicia-se com a chegada De Prudente de Moraes ao poder Em 1894 Né, tem algumas divergências Entre 1889 e 1884 Para não ficar confuso Vamos então Deixa eu apagar aqui Para não ficar confuso Vamos por então 1894 Até porque, né Na nossa aula anterior Falamos de De É... República da Espada, né Para não ter confusão Vamos por então República Velha 1894 Até 1930 Tá certo? Prudente de Moraes Chegou ao poder Né, tornando-se o primeiro civil Né, a ser eleito Presidente da República Ele que era um paulista Né, assumiu o poder Até 1930 Com a chegada de Gegê E Getúlio Vargas A presidência Beleza? Então, gente A República Velha É esse momento Em que os civis Assumem o poder Em 1894 Em que Algumas práticas políticas Vão ser bastante comuns Nesse período Por isso nós separamos Né, dentro da história Alguns períodos Né, cujas características Né, cujas ações São semelhantes Né, nesse período aqui A gente vai ver o coronelismo Né, talvez você já ouviu Essa palavra, né Em outros momentos Em outros lugares também Né, os coronéis Né, nós vamos ver também Né, o voto de cabresto Né, vocês vão ver Também aqui comigo Né, política fé com leite Política dos governadores Tá certo? Então, meus queridos A República Velha É esse momento Né, em que as oligarquias Vão assumir o poder Professor O que é oligarquia? Né, são os pequenos grupos Né, os pequenos grupos Que comandam o Estado Ou um país Né, nós vamos ver que É, a gente até trabalhou isso Na aula de sociologia Né, questão da participação popular Né, que era uma regra Mas o jogo já tinha alguns vícios Né, alguns Alguns problemas Né, que depois vão ser resolvidos Na Revolução de 30 Tá, beleza? Então, nos localizamos historicamente Né, agora vamos ver Essas características Né, da política Nós vamos ver como que Algumas práticas políticas Né, feitas por Por governantes Né, desde o presidente da república Até os coronéis Né, que tinham os poderes mais locais Né, poderes regionais Eles faziam Né, utilizavam essas práticas Autoritárias, arbitrárias Pra se manter no poder Tá certo? Então vem comigo, gente Vem cá comigo aqui no slide Olha só, gente Essa imagem aqui Muitas vezes já apareceu em prova Viu? Aqui representa muito bem Né, o voto de cabresto Né, nós temos aqui a urna Né, onde eram depositados os votos Tem aqui, ó Né, os governantes da época Né, os coronéis Né, levando aqui o eleitor Né, o eleitor caracterizado assim Né, o eleitor não tinha opção Ou ele fazia o que era mandato Né, ou não Por isso que o cabresto Né, aquele instrumento utilizado Pra frear o cavalo Né, por isso tem essa Representação aqui na imagem Então veja que desde o começo Do século XX, né, nós tivemos Ilustrações dando uma zoada Na política na época Né, depois vocês podem até Procurar Ou a gente pode até fazer uma aula Específica sobre isso Trabalhando as charges Né, vocês verem a arte Daquela época, né, como é que O humor Né, como é que o humor Era visto naquela época, né Isso é interessante, tá certo? Então olha só, gente Vem cá comigo no slide, ó Então quais são, professor As características na primeira república? Olha só O predomínio das oligarquias Professor, não sei o que é oligarquia Você me explica? Explico agora Oligarquia é o que? O poder para poucos Opa, deixa eu corrigir Aqui Aí Aqui, ó Poder Poder para poucos Isso, é o poder dos grupinhos Opa, peraí Poucos Isso Eita Ixi Poder para poucos Caramba, aí Né, o poder dos pequenos grupos Né, como é que esses pequenos grupos Eles vão exercer esse seu poder? Né, através do voto de cabresto Né, essa imagem aqui Que vocês estão vendo aí na tela Mostra muito bem isso Né, aquele voto É, é Porque alguém mandou, né Alguém mais poderoso mandou O voto era aberto Ou seja A pessoa podia lá Né, a chance de fraude Manipulação eleitoral Era imensa Por isso que Quem estava fora da panelinha Né, não poderia participar da política De uma forma efetiva Né, inclusive aquela música do Dominguinhos Né, ah, isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Olha quem está fora Quem entrar Mas quem está dentro não sai É, caracteriza, né Mesmo que indiretamente Esse período Né, quem está dentro da panelinha Quem está dentro da oligarquia Não quer sair Quem está fora Quer entrar Então, gente O voto, mesmo sendo um voto aberto Mesmo tendo a possibilidade De você escolher o seu governante Né, havia alguns problemas Né, havia esse mando Né, dentro do voto Havia a possibilidade de fraudes eleitorais Né, inclusive Na aula de sociologia Né, a gente até sugeriu vocês estudarem A campanha civilista do Rui Barbosa Vocês vão ver o tanto que isso aqui Influenciou Lá na campanha dele Tá certo? Eu não vou dar spoiler não Mas estou dando umas dicas, hein Tá certo? Nós tivemos também algumas práticas, né Que foram corriqueiras Sabe qual prática, meu querido? A gente vê muito isso Que é a troca de favores A pessoa chega pra você e fala assim Olha, se você votar no fulano de tal Eu vou te dar isso e isso de presente Vota nele Né, a troca de favores vai ser também Uma prática muito intensa Nesses primeiros momentos da república Né, você Votar numa pessoa Não pelas suas ideias Não pelo que ela representa Mas porque você vê Um favor imediato Né, infelizmente isso acontece Né, sempre quando tem votação Você vê, né, falando assim Fulano foi preso por boca de urna Fulano foi preso comprando voto Né, mesmo no século XXI Mais de cem anos depois De tudo isso que a gente está vendo Ainda são práticas corriqueiras Em alguns lugares Talvez você que está me vendo aí Né, no interior de Goiás Aí em alguma cidade de Goiás Né, em algum local Desse imenso estado de Goiás Né, talvez você já ouviu falar sobre isso Ou presenciou Né, você fala Olha, professor, eu vi tal coisa Não sei, né Aconteceu tal coisa ali Né, às vezes a gente Ouve muito isso As pessoas comentarem Falaram, professor, eu vi isso Né, falaram tal coisa Né, vamos, né Então vejam que são práticas Que infelizmente, né Ainda existem Ainda persistem a acontecer Porém Porém Né, hoje em dia Nós temos a justiça eleitoral Né, a justiça O poder judiciário Tem as leis Né, tem as regras Que podem punir Quem for flagrado Fazendo isso Né, então é interessante Isso daí também Né, é interessante você perceber Que apesar dessas práticas Ainda persistirem Mais de 100 anos depois Do que a gente está estudando Existem maneiras de punição Aí você fala Professor, por que que naquela época Não punia? Porque naquela época Nem existia a justiça eleitoral A justiça eleitoral vai ser criada No governo Vargas Nós vamos ver Né, daqui a algumas aulas Tá certo? Então veja que essas práticas Eram comuns naquela época Né, era comum Né, as fraudes Né, as manipulações De voto Né, inclusive eu gosto muito De trabalhar Alguns jornais antigos Né, nós fizemos isso Né, na proclamação da república E é interessante de ver Alguns jornais dessa época Várias denúncias de fraudes Né, voto Né, o voto Voto aberto Né, a fraude Né, eram umas Eram palavras constantes Em alguns jornais No período eleitoral Tá certo? Então veja, meus queridos Que essas 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 práticas Né, acabaram se Perpetuando ao longo do tempo Beleza? Então gente, olha só Nós temos também a política Dos governadores Que é justamente essa troca De favores Né, do presidente Os governadores Os deputados Pessoal, como é que funciona? Vamos imaginar que eu seja Presidente da república Eu chego pra vocês E falo assim Vocês aí são Meus deputados Falo, ó Vocês estão aí no congresso Eu vou mandar pra vocês aí Um projeto de lei Que eu quero muito Que seja aprovado Se vocês conseguirem isso Eu vou liberar uma verba Aí pra vocês Investirem nos seus estados Pode ser? Pode Então, isso acabou o que? Acabou perpetuando O poder dessas Oligarquias Né, então Essa troca de favores Também Facilitava muito O presidente da república Na hora de enviar Algum projeto Pro congresso Vamos lembrar Que na república Né, o Brasil Passou a ter três poderes Né, executivo Legislativo Legislativo E judiciário Né, como é até hoje Então, o poder Né, que o presidente tinha Né, de enviar projetos Para lá Né, acabou Né, sendo condicionado Né, por conta Né, dessas liberações De verbas Né, que o presidente pode liberar Mas ele liberava Mediante essa aprovação Tá certo? Algo semelhante Também acontecia Nos poderes locais Né, os Os coronéis Né, recebiam verbas Liberadas também Pelos governadores Né, nas eleições Né, para continuar Elegendo deputados Governistas Impedindo a chegada Né, de alguém Fora da panelinha Né, fora ali do grupo Tá certo? Então veja que era uma forma De manutenção do poder Por isso que quando chega O Getúlio Vargas Em 1930 Ele chega mediante Uma revolução Porque ele tentou Ser eleito Em 1930 Por esse sistema aqui Mas ele não conseguiu Ele perdeu Tá certo? Então foi preciso Chegar um movimento Revolucionário Para, ó, pum Quebrar com tudo isso Certinho? E nós tivemos também A política do café com leite Ué, professor Será que lá na política Tinha, tinha lanche O povo estava com fome Fazer um cafezinho com leite? Não É porque café e leite Representavam São Paulo E Minas São Paulo Maior estado cafeicultor Minas Maior estado leiteiro Que era uma das Importantes atividades Econômicas do Brasil Daquela época Então Lá na República Velha Nós tivemos uma prática Que nós chamamos de Política do café com leite Por conta disso Paulistas e mineiros Vão se revezar Na presidência da República Aí você fala assim Mas professor Não tinha ninguém novo lá não Para chegar e mudar isso tudo? Lembra que o voto é aberto? Lembra das fraudes? Manipulação? Lembra? Isso acabava colaborando Para que Né O Essas práticas Se mantivessem Né Então vamos supor Eu sou o presidente Aí Alguém Um professor aí Vai me Um professor mediador Vai me substituir Na presidência Aí eu olho assim E falo Ah, mas você é paulista Eu sou mineiro Então tá certo Paulista e mineiro Pode Então Essa política Perpetuou São Paulo e Minas Dentro do governo federal Depois chega o Getúlio Vargas Que era um gaúcho Vai ter apoio também De Goiás A revolução de 30 Ela foi muito importante Para o nosso estado Para o estado de Goiás Por exemplo Goiás não tinha Tinha sim Os parlamentares Que representavam o estado No congresso Lá no Rio de Janeiro Mas Não tinha tanta força Efetiva De decisão A revolução de 30 Vai trazer isso Nós vamos ver Daqui a algumas aulas Certo? Então na política Nós temos essas práticas Que colaboravam Para a manutenção Dessas oligarquias No poder Práticas essas Que até hoje Ainda persistem Que até hoje Ainda tem a sua continuação Mesmo mais de 100 110 anos depois Disso tudo Nós estamos vendo Porque é uma cultura política É uma forma De se pensar Por isso que para mudar Demora um pouco Por isso que exige Muita educação Demonstrar A melhor forma De você Exercer o governo Exercer o poder Beleza? Tranquilo? Gente Economia Agora nós vamos falar disso aqui Dinheiro Din, 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 din Então gente Olha só Nós vamos ver Que na economia Muita coisa da época Do império Vai se manter Por exemplo O café vai se manter Como a principal Atividade econômica Do Brasil Principalmente em São Paulo Que era O principal polo O principal região Onde o café Era plantado E era exportado Para o mercado externo A força paulista Vem daí Vem dessa Do café Que começa a Se tornar A principal Atividade econômica Do Brasil E era uma Atividade econômica Que visava o que? O exterior Então era exportação Era para atender As demandas Do mercado externo Então São Paulo Vai se tornar O principal ponto A principal força O Brasil começa Os governantes Começam então Se desvalorizar E o governo E o governo O governo buscou Outras atividades Para desenvolver Economia Inclusive ali No finalzinho Do século XIX Começo do século XX Nós tivemos Por exemplo Na Bahia A produção de cacau Que ajudou Muito a nossa economia A alavancar A borracha Lá na região norte Vários Várias pessoas Vários nordestinos Deixaram a sua terra E foram para lá Por conta da seca Na região Quando a gente estuda a história Nós vamos vendo Esses problemas Que acontecem Em determinadas regiões Por exemplo O nordeste O sertão nordestino Por conta do calor Da seca Muitas pessoas Deixavam as suas terras E iam para regiões Onde tinham Maiores possibilidades De subir na vida De ganhar dinheiro E muitos foram Para o norte Para a região Onde hoje é o Acre A região mais oeste Ali da Amazônia Para a extração Da borracha Beleza? Então gente O governo também Vai fazer O convênio De Taubaté Que foi um acordo Feito entre o governo Federal e os cafeicultores O governo iria Comprar As sacas de café Que estavam estocadas Nas fazendas Por conta Dessa crise Que estava Se aprofundando Com o mercado externo Sobre o café E se aguardaria A A exportar A volta Do café Valorizar No mercado Só que isso Não aconteceu O que o governo Fez? Queimou o café Já que o café Estava desvalorizado Tão desvalorizado Que eles Queimaram As sacas de café Que desperdício Se eu estivesse lá Eu ia falar Gente, peraí Queimar não Bora beber Esse café Vamos tomar café Adoidado Não é verdade? Todo professor Tem que tomar café Não tem? Professores mediadores Vocês tomam café? Sim? Ixi, eu também Nossa, eu tomo café demais Será que é por isso Que eu sou muito assim? Elétrico? Acho que não Não sei Não, não sei Não sei Vou começar a pensar nisso Então, gente O governo também ajudou Os cafeicultores O governo foi lá E falou Não, vem cá Meu filho Não afunda Não Bora pra cá Volta, volta, volta Tá certo? Isso daqui é um exemplo Ó Essa imagem é um exemplo Também Como eu falei pra vocês Tem várias charges Que zoam Dão uma zoada Na galera na época O dinheiro da União Indo lá pra ajudar Os cafeicultores Belezura? Belezura E nós tivemos também A substituição De importações Como o próprio nome diz Durante a Primeira Guerra Mundial De 1914 a 1918 As indústrias europeias Elas pararam a sua produção Pra atender a demanda da guerra Então vamos por Indústria de roupa Parou a produção de roupa Pra fabricar coturno Fabricar As roupas dos soldados Barraca Tudo aquilo que precisava na guerra E o Brasil Que ainda não tinha passado Por um processo efetivo De industrialização Pensou assim E agora? O que eu vou fazer? A Europa ali Onde eu comprava Produto industrial Parou Por causa da guerra E eu não tô em guerra Tô aqui de boa Na América do Sul Tô aqui País tropical Abençoado por Deus Bonito por natureza Mas eu preciso desse produto Que eu importava É aí Que o Brasil Vai investir Nisso daqui Ou seja As indústrias Elas ganham Um primeiro empurrão Do governo O governo Venceslau Brás Que governava o Brasil Nessa época Para criar fábricas Que substituíssem Os produtos industrializados Da Europa É aí que o Brasil Começa a se industrializar E é interessante Meus queridos Que ao mesmo tempo Que o café Começa a desvalorizar A indústria Começa a valorizar Aqui no Brasil Tanto é que em 1917 Muito influenciado Pela Revolução Russa Nós vamos ter As primeiras greves Lá em São Paulo Inclusive é em São Paulo Que as primeiras indústrias Se instalam Por quê? Porque muitos cafeicultores Quando ganhavam dinheiro Na hora que vendiam O seu café lá Para fora Estavam com o dinheiro Na mão Depositado Eles tinham que investir Esse dinheiro Naquela época Não tinha Esse tanto de investimento Nós temos hoje Então o que eles pensaram? Eles vão investir o quê? Na indústria Imagina que você é um cafeicultor Você acabou de vender Milhares de sacas de café Lá para a França Vamos supor Chegou o dinheiro Você fala O que eu vou fazer? Ah lá, o governador O presidente acabou de falar Que vão investir na indústria Vou investir meu dinheiro lá também Então a indústria no Brasil Mais especificamente em São Paulo Vai ser muito agraciada Com esse investimento do café Esse investimento dos cafeicultores Na indústria Por isso que São Paulo Vai ser o primeiro polo industrial do país E é por isso que até hoje O estado de São Paulo É o mais industrializado Por conta desse passado Vocês estão vendo, meus queridos A lógica da coisa? Vocês estão conseguindo compreender É importante você estudar a história Para entender hoje em dia O nosso país? Às vezes na região Que você está morando aí Se você puxar o fio da história É capaz de você voltar aqui Nesse período que a gente está estudando Aí você fala Então é por isso que Nesse lugar que eu estou A atividade econômica é essa? É por isso que Aqui onde eu estou Estou nessa região aqui de Goiás Ali no norte de Goiás Tem muitas riquezas minerais Níquel Muitas riquezas Que são exportadas São exploradas e exportadas Lá para o mercado externo Quando você puxa o fio da história Você vai entendendo Como se organiza A região onde você mora Por isso que a história é tudo Por isso que a história E não é porque eu dou aula de história não Por isso que a história A história nos ajuda a entender Onde nós estamos morando Como que Onde nós estamos morando O porquê Onde nós estamos morando Tem essa cara Tem essa organização Tá certo? Então quando a gente estuda a história É muito importante você tentar linkar Fazer o link com o presente Você vai ver que muita coisa Muita coisa que acontece no dia de hoje Começou ou continua algo feito lá atrás Beleza? Tranquilo? Professor, resume aí para eu entender Primeiro, política Práticas que mantiveram As oligarquias no poder Voto de cabresto Aquele voto obrigatório Aquele voto que Mandava Aquele voto que o coronel Mandava os seus empregados Votar no seu candidato E ponto final Sem discussão As trocas de favores Que mantiveram Presidentes Governadores E demais Políticos no poder O revezamento Entre paulistas e mineiros Na política do café com leite Na economia Nós tínhamos o café Começando a desacelerar A desvalorizar E a indústria Começando a subir Nós vimos também O tanto que A intervenção do Estado Na economia Ela foi uma prática corriqueira Nesse período Como é até hoje Várias indústrias Quando Às vezes passa Para algum problema financeiro Corre aonde? O BNDES E outros órgãos de fomento Vários governos Têm órgãos de fomento Às vezes você quer abrir Uma empresa Você vai lá e fala assim Olha, eu quero Um empréstimo Para eu abrir Uma indústria Abrir uma Uma empresa Tem vários bancos Bancos Públicos Bancos privados também Que tem créditos Para isso Tá certo? Beleza? Tranquilinho? Jóia! Meus queridos alunos Da segunda série Ensino Médio Agora Vou deixar vocês aí Com algumas questões Vocês vão responder Relativos a esse período aqui Que nós estudamos O Brasil Republicano Os primeiros anos da República Tá certo? Façam aí com calma Tentem ver se está tudo legal Está tudo tranquilo Tá certo? Se você tiver dúvida Pergunte Reveja a aula Essa E as anteriores Para você Compreender tudo Tá legal? Então Eu me despeço de vocês Com a melhor banda De todos os tempos Meus queridos alunos Da segunda série Ensino Médio Muito obrigado Por vocês estarem conosco Pelo esforço de vocês Nos estudos Nesse quarto Bimestre Que a gente possa Fechar esse ano Com chave de ouro Eu fico muito feliz De estar aqui com vocês Estudando história Compartilhando com vocês Os conteúdos As reflexões Que eu espero Que estejam Atingindo Os nossos objetivos Muito obrigado Recebam Um abraço caloroso Tá certo? Meus queridos professores Mediadores Muitíssimo obrigado Pela parceria Por estarem conosco Com o Guaia-STEC Por compartilhar As experiências Em sala de aula É muito bacana isso Quando vocês falam Pessoa, deu certo Não deu certo Pessoa, isso, aquilo Eu sempre procuro Responder já na hora Ali Na hora que chega A mensagem Para que Às vezes a aula Está rolando Dúvida Ou sugestão Ou alguma coisa Que muitas vezes Não ficou clara A gente corre ali Para explicar Muito obrigado Viu pela parceria Que nós possamos Também fechar Esse ano de 2022 Com chave de ouro Tá certo? Meus queridos Então Com a melhor banda De todos os tempos Eu me despecho de vocês Façam a atividade E Foi bonito Foi Foi intenso Foi Verdadeiro Mas sincero Aquele abraço Fica com Deus E até a próxima aula Gente Fui Tchau 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 Tchau